Com o Amazonino, o Maitá deixou de ser promessa para se tornar realidade. O maior governador da história do Amazonas colocou o município em destaque no setor agropecuário com o terceiro ciclo. Foram muitas ações e investimentos por aqui. A saúde e a segurança sempre foram prioridades para o Amazonino. Aqui ele construiu hospital, delegacia. Isso é saber cuidar das pessoas. Sempre foi um visionário e sabe que investir em infraestrutura é abrir caminhos para o desenvolvimento. O Negão construiu o aeroporto, expandiu as redes de energia e água e ainda modernizou o sistema viário. A M230, o Maitá Lábia e o início do Anel Viário são resultados dessa visão de futuro. E a BR-319 também tem a marca de Amazonino, com obras em mais de 30 quilômetros. E ainda tem mais, a UEA também é legado de Amazonino. Assim como o SETI, dois gigantes da educação e capacitação do povo de o Maitá. O Amazonino conhece o caminho. Fez e vai fazer muito mais por o Maitá e por todo o Amazonas. Pode confiar. Fique. Fique. Fique.